olá gente tudo bom com vocês aqui o elenido estou aqui gravando esse vídeo para mostrar minhas galinhas se alimentando uma parte das minhas galinhas se alimentando também estou fazendo esse vídeo para mostrar as raças que eu tenho aqui no meu criatório né isso aqui esse aqui é o galo da raça grisêntrico aqui também tem um esse aqui gigante negro galo bonito esse aqui é filho do índio gigante mas ele nasceu com uma tricha grande rabo alto eu desconsiderei esse outro aqui esse aqui é filho do índio gigante com a galinha comum tem um de gigante aqui mais essa outra galinha galinha essa galinha aqui é um cruzamento gigante negro com carijó galinha boa de bom tamanho esse ali também é uma franga franga de índio gigante franga de índio gigante ela não ficou no tamanho muito bom mas ela é índio gigante franga nova da primeira postura começou começou botar agora poucos dias ele está cumprindo esse aqui também o pescoço pelado tem um frango novo também de oito meses valeiro, tango bem grande, filho de índio gigante com galinha comum, também o galo do pescoço pelado tem outro aqui também, tango da raça laberrugem, esse é aquele outro também da raça laberrugem eu estou mostrando aqui algumas raças que eu tenho laberrugem, índio gigante o galo da Embrapa, Embrapa 051 franguinho novo, não estão se estranhando ali aqui gente, estão ali, as galinhas ali eu estou fazendo esse vídeo para mostrar algumas das minhas raças então gente, se alguém gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser e aí e aí e aí e aí e aí